Bom, professor, eu queria começar te perguntando aí justamente sobre a importância dessa semana para a tensão que ocorre lá na Ucrânia, né? Você acha que a gente deve chegar em algum momento a um fim nos próximos dias ou a tendência é só piorar no meio disso tudo, né? A gente tá o quê? Ou, Débora, você que é... 47 dias. 47 dias. Já no 47º dia de ataques. Você acha que isso ainda deve demorar muito tempo ou nessa semana já deve ter algum desenrolar para chegar no final disso? Nesse momento não parece que um acordo esteja em vista. As partes estão tentando negociar, mas como a Débora falou há pouco, há uma coluna de blindados rumo ao leste. O objetivo militar da Rússia nesse momento parece ser conquistar e garantir a região de Bombás, as repúblicas de Luhansk e Donetsk, que a Rússia já declarou como sendo independente. Então esse vai ser um ponto de força da Rússia nas negociações. A Rússia não vai querer sair desse conflito de mãos vazias. Apesar de não ter derrubado os Luhansk, que talvez fosse o seu principal objetivo num primeiro momento. Nesse momento o objetivo é claro de garantir a Crimea e garantir as duas repúblicas que ela declarou independente. E nós temos ainda, nesse meio tempo, a notícia de que Mariupol finalmente caiu. Uma cidade que aguentou a bombardeio russos e foi basicamente dizimada. Perdeu todos os seus contornos cívicos. Então nesse momento, esse é o cenário da guerra. Há um novo episódio a ser desenrolado no leste, para que, com o controle dessas regiões, a Rússia vá à mesa de negociações muito mais forte do que a sua atual posição. Música Música